O Botafogo enfrenta na próxima quinta-feira o esporte pela Copa do Nordeste, em jogo válido pela sexta rodada. Apesar da última posição no Grupo B, uma vitória fora de casa colocará o Belo na quarta posição dentro do G4 e com condições claras de classificação. Um confronto interessante, a gente conseguiu trabalhar essa semana depois de uma sequência de seis jogos, então é importante. A gente sabe da importância do jogo, é um confronto que pode nos levar a entrar no G4, então a gente tem que estar concentrado, tem que entrar bem para fazer um grande jogo e quem sabe buscar a vitória lá. O Alvinegro enfrentará na sequência da Lempions o esporte, o Sergipe em jogo atrasado da primeira rodada, o Campinense e o Sampaio Correia.